Música Novamente, a caminhada em cortejo. As duas atrizes carregam jarros, um contém água, o outro argila, vislumbrando que o encontro dos dois formará o espetáculo. Um casal carrega o que seria seu suporte, a base para uma estátua. Música As três figuras masculinas e a figura feminina, que recém se encontraram no espaço do Museu Imaginário, estudam formas de compor um pedestal humano, um tótem, uma estátua a quatro corpos. Música 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 Música